Olá amigos contabilistas, é um grande prazer estar aqui com vocês novamente, sou o professor Márcio Balduque e vou elaborar um vídeo hoje sobre escrituração contábil fiscal, ECF. Nós temos agora o prazo a partir do mês de julho, onde as empresas devem fazer a declaração ECF, é mais uma obrigação acessória, e é mais uma obrigação acessória vinculada ao sistema público de escrituração digital, que é o SPED. E o vídeo de hoje é para falar quem é obrigado a fazer a ECF. Bem, na tua cabeça tem que estar todo mundo, ou seja, todas as empresas são obrigadas a fazer a ECF. Há algumas exceções, mas coloque na tua cabeça que todas as empresas são obrigadas. Qual? Empresa do lucro real, do lucro presumido, empresa de qualquer ramo de atividade ou finalidade, que seja, sociedades por conta de participação, administradoras de consórcio, principalmente, normalmente se tem essas dúvidas, empresas imunes ou isentas a impostos, também são obrigadas a fazer a ECF. Sociedades cooperativas são obrigadas também a realizar a ECF. Mas, para mais todas, tem algumas que são desobrigadas da entrega. E uma delas são as empresas optantes pelo sistema simplificado de recolhimento de tributos, que é o Simples Nacional. Se você adere ao Simples Nacional, se você é optante do Simples Nacional, você não é obrigado a fazer a ECF. Por quê? Porque você já faz a DFIS, que é uma declaração específica para as empresas do Simples Nacional. E se você é uma dessas empresas obrigadas, contudo, está inativa durante o ano do calendário, você também está desobrigado a fazer a ECF. Também está desobrigado. Por quê? Porque você torna-se obrigado, quando você está inativo, a entregar hoje, já há um ano, já há mais ou menos uns dois anos, a DCTF de janeiro do ano. DCTF de janeiro, você discrimina a sua inatividade. E o que seria essa inatividade? Seria não ter atividades operacionais, não operacionais, patrimoniais ou financeiras. Se você tem uma aplicação financeira, tem atividade. Se você vem de imobilizado, tem atividade. Então, muita calma na hora de declarar a sua inatividade. Ok? Então, lembre-se muito bem, se você é do Simples Nacional e é excluso do Simples no meio do ano, exemplo, em maio, você é obrigado a fazer a DFIS até maio e a ECF de junho até dezembro. Então, você vai ter que entregar duas declarações. E quem não deve apresentar, não é só desobrigado, se não deve apresentar, são os consórcios, as pessoas físicas autônomas, não há obrigatoriedade, os condomínios de edificações, condomínio de prédios, não deve fazer a ECF, as pessoas jurídicas domiciliadas no exterior, que tenha bens e direitos sujeito ao registro público no Brasil, não precisa fazer, serventuário de justiça, tabelião e o que me chamou a atenção é o seguinte, mas também muita calma nisso, não deve apresentar o representante comercial, corretor, leiloeiro, despachante, que exerça exclusivamente a mediação ou intermediação para a realização de negócios mercantis, venda, representação comercial, como definido na lei de representação comercial, que é a lei 4.886 de 1965, desde que não a tenha praticado por conta própria. Essa também fica dispensada, mas muita calma, dispensada, não, não deve apresentar, mas muita calma neste caso. E a ECF, só para falar rápido sobre a ECF, a ECF, ela substituiu há muito tempo a DIPJ, por isso que as empresas devem fazer, exceção daquela do Simples Nacional, todas as outras devem fazer a ECF, porque ela configura a DIPJ, só que ela é uma DIPJ melhorada, porque na ECF tem todos os dados da escrituração contábil digital que as empresas entregaram aqui agora até maio, ela tem também ELAUR, que é a apuração do Imposto de Renda e Contribuição Social quando você é do lucro real, e ela vai dar dados cadastrais e vai dar dados econômicos financeiros das empresas jurídicas, caso tenha também incentivos fiscais, vai ser discriminado, enfim, é uma declaração muito importante para nós da área contábil que tem aí o seu prazo até o final do mês de julho para ser entregue. Um forte abraço a todos vocês, recomendo a inscrição no nosso canal no YouTube, Márcio Balduc, e até o próximo vídeo.